O Estatuto Clássico vem de origem dos campesinos, que é a predominância do trabalho familiar, na condução dos trabalhos de uma unidade produtiva. Talvez um dos marcos importantes que definiu isso no Brasil e deixou uma marca muito profunda e que reflete em todos os nossos normativos até os dias de hoje, foi o Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra foi publicado em 1964, foi regulamentado por um decreto em 1965 e o Estatuto da Terra usava um conceito de propriedade familiar. E ele, além de restringir a um imóvel, a uma propriedade, então de cara ele já excluía arrendatários, parceiros, ocupantes, meieiros, todo esse público de agricultura familiar, o conceito de 1964. Fixava a propriedade a um tamanho de área conhecido como módulo rural. Então, um minifúndio era aquele estabelecimento que não atingia a área do módulo rural. Então, nossa origem da palavra agricultura familiar, e isso se refletiu em boa parte dos debates dos anos 70 e 80, se procurava identificar um tamanho de área, vinculava a agricultura familiar à área. E se procurava identificar qual era o tamanho da área que determinava para baixo, são agricultores familiares e para cima deixam de ser agricultores familiares. Então, nossa tradição histórica foi muito ligada ao conceito de área. Depois de um debate pós-constituinte, quando veio novamente a regulamentação da Constituição Federal, no que dizia ao uso da terra, a lei de 1993, que regulamentou os dispositivos constitucionais, também fixou limites de área para considerar estabelecimentos pequenos, médios e grandes. O debate da época, todo o movimento social, havia uma enorme pressão para a reforma agrária, e se o debate era quem poderia ser desapropriado para fins de reforma agrária. E essa classificação foi criada naquele momento entre pequeno até quatro módulos fiscais, veja que deixa de ser um módulo rural para ser quatro módulos fiscais, que foi fixado pelo INCRA há quase 30 anos já. Média proprietária de 4 a 15, por exclusão os grandes com mais de 15 módulos. E a ideia é que quem não tivesse o tamanho, não fosse grande, não poderia ser desapropriado. Mas isso marcou o nosso debate legal, e quando vem o PRONAF, a resolução que criou o PRONAF em 91, conseguiu flexibilizar a questão do proprietário. Então entram os posseiros, arrendatários e parceiros, que não fazia sentido dar uma linha de crédito só para proprietários. E manteve o princípio de não ter empregado permanente, e fixou de novo o limite de área. Então, do Estatuto da Terra, a gente passou pela regulamentação constitucional. Quando nasce o PRONAF, ele nasce vinculado ao tamanho da área. Foi o pacto das forças sociais existentes, determinou que a agricultura familiar, um programa que nasceu para atender a agricultura familiar, ia ter no máximo quatro módulos fiscais. E aí, de nascença, o professor Sérgio Schneider, e a dessa época que nós nos conhecemos, o PRONAF já limitava, baseado lá no Estatuto da Terra, vou voltar aqui um pouquinho no Estatuto da Terra, o Estatuto da Terra previa assim, propriedade familiar é aquela que, pessoalmente explorada pelo agricultor, desabsorva toda a força de trabalho. Então, se não absorver toda a força de trabalho, não é agricultor familiar. E, de claro, de cara, você já tinha na fundação do PRONAF, essa inspiração do Estatuto da Terra presente, quando eliminava quem tinha renda fora da agricultura, fora da atividade agrícola, no mínimo 80% tinha que ser da agricultura. Isso foi mudado, depois eu vou mostrar. E residir próximo ou no estabelecimento. Quando veio a lei, a lei ficou marcada profundamente pelo PRONAF. Então, manteve, nós reduzimos a agricultura familiar a quatro módulos, o uso da mão de obra da família, o percentual mínimo a ser fixado pelo decreto, o decreto dizia que era, no mínimo, era a origem terreno da agrícola e a direção do estabelecimento. Então, isso foi o que ficou nessa lei de 2006. Por uma vacilada do governo Dilma, do governo Dilma, que precisava ter regulamentado a lei, lá em 2011, essa redação ali, da lei que é a redação dada pela lei 12.512, em 2011, precisaria ter vindo um decreto para regulamentar a lei. E o governo Dilma nunca fez. E o Temer, claro, não deixou para trás e fez uma regulamentação. Então, nessa época, em 2017, a equipe que estava lá, era a equipe da SEAD, a sucessora do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que eles retornam, voltam de novo ao Estatuto da Terra e criam o que chamavam de Unidade Familiar de Produção Agrária. Conjunto de indivíduos compostos de família que explorem uma combinação de fatores de produção para atender a própria subsistência e a demanda da sociedade com alimentos e outros, que resita no seu estabelecimento e em local próximo. Não pode ter, a qualquer título, quatro módulos, metade da força de trabalho ser de origem familiar e metade da renda vir do trabalho e ser de gestão ou empreendimento estritamente familiar. E aí, depois de muita conversa com a equipe da SEAD, conversa para lá e para cá, eu consegui convencê-los que nós precisávamos replicar os algoritmos da agricultura familiar no censo agropecuário de 2017. E logramos êxito em ter um acordo de cooperação e era importante ter a SEAD, o acordo com a SEAD, porque para o IBGE adotar uma definição da agricultura familiar, precisa ser um pedido formal de algum ministério ou secretaria e por isso nós precisávamos envolver a SEAD. Então, só para vocês terem ideia, os grandes números, o IBGE recenseou 5.073.000 estabelecimentos. Vamos pegar e tirar quem não tem gestão familiar, o que é não familiar. São empresas, sociedades anônimas, estabelecimentos conduzidos por administradores, contratados. São só 16.000 estabelecimentos que têm gestão não familiar. mas esses caras têm 11% da área recenseada, mais de 35 milhões, têm 5% da mão de obra e detêm 19% do valor da produção. Então, são poucos, mas são empreendimentos capitalistas, vamos dizer assim, muito bem organizados, com alta rentabilidade monetária. você tirou esses caras, ficam 5.056.000 estabelecimentos que são, assim, de gestão familiar, é uma pessoa física que conduzou um conjunto de pessoas físicas, irmãos, esposa, então, 5 milhões têm gestão familiar e esses caras, então, ocupam 89% da área. mas se você tiver aqueles, tirar aqueles que a gestão é familiar, mas predomina a mão de obra contratada, você tira mais 200 mil estabelecimentos das contas. E esses 200 mil estabelecimentos produzem, tem uma área, tem um terço da área recenseada, são grandes estabelecimentos, tem gestão de um dono de fazenda, um CPF, pessoa física, e eles produzem 41% do valor total da produção. Então, essa é a turma do Eliseu Alves, o estudo do Eliseu Alves, lá do pessoal, dos 400 mil estabelecimentos do Eliseu Alves, que tem elevadíssima produtividade e responde por boa parte da produção, são esses 200 e mais um pouco que eles pegaram da gente, que eu vou explicar. Aí se diminuir, então, tira quem é empresa e tira quem não é mão de obra, usa o próprio trabalho, a própria força na condição dos trabalhos agrícolas. Sobra a grande maioria, 95% dos nossos estabelecimentos nesse critério ampliado, são agricultores familiares, mas daí já começou a delimitar, esses caras produzem só 40% do valor da produção. Bom, por outros motivos, nós, especialmente pelo critério da área, dos 4 milhões e 800, que eu chamo de ampliada, quando você tira todas as outras exigências do decreto, a agricultura familiar caiu para 3 milhões e 897 mil estabelecimentos, que respondem por apenas 23% do valor da produção. E isso nos incomodou muito. E eu já vou falar dos números, que é uma das notas que vocês receberam, que eu torrei as paciências do Antônio Florido, que era o antigo coordenador, e do Luiz Fernando, que é o atual coordenador das estatísticas. Antes disso, começou um debate importante. Como o pessoal da SEAD via a agricultura familiar fortemente vinculada ao PRONAF, eles fizeram as regulamentações, as portarias, pensando no PRONAF. Então, a primeira portaria da SEAD que regulamenta o decreto, sempre que quando sai um decreto, tem que sair outras portarias regulamentadoras. Na primeira portaria que os caras soltaram, eles já colocaram o limite de renda para a agricultura familiar de R$ 360 mil, naquele momento, naquele ano, que hoje aumentou para R$ 415 mil no PRONAF. E aí começou um enorme debate. Vamos colocar na agricultura familiar esse limite de R$ 360 mil ou não? Por que eu particularmente defendia que não colocasse? Se eu colocasse o limite de R$ 360 mil, eu ia jogar, tirar da agricultura familiar todos os avicultores e suinocultores, fumicultores do sul do país. De bandeja ia tirar fora, porque o limite da renda bruta deles excede os R$ 360 mil. E um dos motivos para usar os R$ 360 mil é que depois de uma segunda portaria, daí mais restrita ainda, falava assim, olha, nesse negócio de renda extra, vamos dar um desconto para os caras. Então, da renda fora que o cara ganha, se for maior que R$ 1.000, você dá um desconto de até R$ 10 mil. Está aí esse artigo terceiro. Então, esse artigo terceiro, o desconto de R$ 10 mil. E isso interessava, identemente, se eu dou esse desconto, muita gente que é pluriativa, pobre, volta para a categoria da agricultura familiar. Se eu estou interessado em aumentar o número de agricultores familiares. Isso mostra, Sérgio, que a pluriatividade incomoda. Os caras começam a arranjar remendos. Os caras não sabem o que faz com a pluriatividade. E aí, tia, considera a renda. Não, vamos dar um desconto, um bônus da renda que o cara tira fora para computar se a renda maior é agrícola ou não é agrícola. Da não agrícola, a gente dá um desconto de R$ 10 mil. Isso caiu quando o núcleo agrário percebeu que não tinha entrado, o núcleo agrário do Partido dos Trabalhadores percebeu que não tinha entrado esses R$ 10 mil, eles falaram que a gente tinha errado as contas, que não tinha considerado os R$ 10 mil. O problema é que se eu considerasse os R$ 10 mil, eu também, de cara, teria que considerar os R$ 360 mil. Então, eu poderia ter incluído alguns pluriativos pobres e perdido boa parte da agricultura familiar sulista, que ultrapassaria o limite dos R$ 360 mil. Na SEAD, naquele momento, houve muito debate, considera ou não considera, chama o pessoal da DAP, que faz a DAP, põe, não põe, põe, não põe. No fim, a própria direção da SEAD achou que era melhor ficar nos limites do decreto e não colocar limite nem rebate para as rendas fora. Então, foi isso que foi oficializado, foi esse o algoritmo que foi feito e que foi enviado ao IBGE formalmente pela SEAD. Isso conformou que os resultados que vieram a público no ano passado, 3.897.000 estabelecimentos. O Nordeste continua sendo o nosso grande conjunto de agricultores familiares no Brasil. detemos aí uma área de pouco, cerca de 80 milhões de hectares. Então, e considerando com os números de 2006, e aí um detalhe importante que eu estou apresentando para vocês, é o algoritmo de 2000, os números de 2006 utilizando o algoritmo, as regras de 2017. Então, mesmo utilizando as mesmas regras, nós temos uma queda no número de agricultores familiares. Evidentemente, se sair do agro familiar, aumenta o não familiar. A área diminui um pouquinho, de 24% para 23%, exatamente por essa quebra. O pessoal ocupado tem uma queda importante, cerca de 7% da mão de obra ocupada na agricultura, diminui na agricultura familiar. e especialmente tem uma quebra no valor da produção. Então, a agricultura familiar que produzia cerca de um terço do valor da produção, passa a responder por pouco menos de um quarto do valor da produção. Então, tudo isso já com algoritmos ajustados. E aí começou uma grande discussão. E aí eu falei, Florido, A ministra da agricultura insiste em confundir pequena produção com a agricultura familiar. Vamos aproveitar e mostrar pegando os marcos de cais. O que é pequena produção e o que não é agricultura familiar dentro da pequena produção e o que é agricultura familiar dentro da pequena produção. Se é para nos limitarmos aos quatro modos, vamos fazer esse debate para mostrar que pequena produção e agricultura familiar não é a mesma coisa. Então, se você pegar os pequenos produtores, os pequenos agricultores no Brasil, são 4 milhões e 750 mil nos marcos dos quatro módulos fiscais. Então, tem cooperativas, tem sociedade anônima, que são pequenos estabelecimentos, dirigidos por administradores. e, especialmente, tem pequenas unidades que têm mão de obra. Mas um resultado que nem eu, nem o Floridio esperava, e isso explica boa parte da queda da agricultura familiar, é o predomínio das rendas fora. Então, de novo, a pluriatividade, não sabemos o que fazer com ela no marco, nas nossas forças sociais hoje, não sabemos o que fazer. E, pelo predomínio das forças sociais, nós perdemos, em 2017, 660 mil. Em 2006, perderíamos 302 mil, o que mostra como cresceu a pluriatividade dos trabalhos fora dos estabelecimentos. Então, basicamente, a redução, você vê ali que o total desclassificados de 541, a soma, se você fizer a soma, não dá a soma, porque um estabelecimento pode atender mais de um critério desse, entendeu? Por isso que, o total desclassificados que atende três grupos no pronato, grupo A, grupo B e grupo V. Só que o grupo A, que antes era um financeiro contínuo dos assentados da reforma agrária, a norma ficou restrita a um crédito de investimento mais três de custeio. de tal maneira que depois que o assentado pega um de investimento e três de custeio, ele passa a ser para um dos grupos presentes, ou é grupo B ou é grupo V. Como esse crédito do Pronaf é muito transitório e eu não tinha até então aquele trabalho que o Vicente Marques está fazendo agora no INCRA de delimitar os perímetros dos assentamentos, eu achei melhor então considerar apenas classificar em grupo B e grupo V, que eram os limites vigentes 20 mil e 360 mil para identificar os agricultores. Então esse é um pouco um perfil dos nossos agricultores familiares, nós temos 80 milhões de hectares, o grupo B que é a grande maioria, 2 milhões e 700 mil agricultores com 41 milhões de hectares, o grupo V boa parte dos sulistas, alguns agricultores do sudeste, 1 milhão 138 mil esse grupo aumentou, tem quase a metade da hora e o grupo que fica os 360 mil, o que é fora do perfil do Pronaf, esses 25 mil agricultores são aqueles que a renda ultrapassa os 360 mil, mas podem ser considerados agricultores familiares. esses caras tem uma área de 1 milhão e meio de hectares e os não familiares por diferença. Então quando eu considero nas normas já ajustadas os dois algoritmos com o mesmo método de 2017, então o que aconteceu com o grupo B, o grupo B cai de 3 milhões e 400 mil para 2 e 700 especialmente daquele grupo pluriativo e o grupo B, uma parte deles passa para o grupo B e o grupo B ganha corpo. Foi por isso que eu escrevi um artigo falando que uma parte da agricultura familiar prosperou nos governos Lula e Dilma. De 860 mil aumentou 300 mil, pode ser pouco mas aumentou e os não Pronafianos. Como é que é o perfil desses caras? Nossa agricultura familiar utiliza em média quando você pega para 100 hectares 12 pessoas para 100 hectares. Os não familiares usam menos de 2 2 pessoas por 100 hectares. Nosso grupo B é aquele intensivão em mão de obra então tem muita mão de obra excedente 16 pessoas por 100 hectares o grupo também 8,8 e o nosso pessoal do Pronaf de alta renda também intensivo em uso de mão de obra. Quando você pega o valor da produção por unidade diária os não familiares que é o último ali estão com 133 hectares os familiares com 133 reais a cada 100 hectares. Nosso grupo de agricultores familiares conhecidamente pobre os mais pobres 31 reais a cada 100 hectares mas o nosso grupo V ultrapassa em muito a produtividade dos não familiares e o nosso grupo dos agricultores mais capitalizados que se fora do perfil do Pronaf tem uma produtividade absurda de quase 1.300 reais a cada 100 hectares. Então esse pessoal apesar de pouco são altamente produtivos queria falar um pouco acho que todos que estão aqui nessa sala sabem que nós temos uma lenda agrária que reza que a agricultura familiar produz 70% dos alimentos o professor Rudolf Hoffmann já fez mais de um artigo mostrando que esse número não é verídico não é verdade mas é um número que os nossos militantes utilizam no dia a dia nas campanhas esse número eu e o Caio nunca descobrimos exatamente de onde saiu eu imagino que saiu lá do censo de 85 quando alguém tentava fazer as primeiras aproximações depois de 95 com os nomes os números do Guanzinoli alguma coisa por aí que deram uma arredondada nos números de várias culturas juntos então eu queria mostrar um pouco as nossas participações por produto olha e eu queria chamar a atenção de vocês antes de a gente discutir a participação por produto da agricultura familiar tem que ter noção o que aconteceu com o produto e eu vou começar com a mandioca onde a agricultura familiar é a participação da agricultura familiar é a mais importante então isso daqui é um mapinha de como que era a produção de mandioca em 2006 esses municípios com o marrom mais escuro aí é onde tinha 10 mil hectares ou mais de área colhida de mandioca então quanto mais escuro o mapa maior a importância de lavouras de mandioca maior a área com lavouras de mandioca ainda peguei um critério mais estímulo ela é colhida então veja que tinha uma mandioca uma forte produção no norte do país olha como fica o mesmo mapa em 2017 veja se vocês conseguem perceber a diferença aqui 2017 2006 2017 2006 2017 olha o sul olha o rio grande do sul que vocês conhecem bem você está vendo que tinha alguns municípios com uma produção de mandioca importante olha o que acontece com a produção de mandioca no sul praticamente sumiu né então em virtude disso o que aconteceu a produção da agricultura familiar de 10 milhões de toneladas caiu para menos da metade 4,6 milhões de toneladas aumentou a não familiar aumentou um pouquinho a não familiar né mas o que e a participação da agricultura familiar é claro cai de 85 para 70% mas olha tem que entender o que foi que caiu foi mesmo a produção de mandioca especialmente a produção familiar de mandioca bom e aí né nós temos que entender no estilo da sua mente que nós estamos vivendo um momento de transição alimentar onde as famílias estão deixando de comer pratos manufaturados em casa antes da pandemia né para comer cada vez mais comida pronta e esse aqui é um quadro do que o IBGE nos mostrou da POF que é uma tendência histórica de reduzir o consumo de pratos tradicionais o arroz e o feijão ainda são pratos importantes na mesa do brasileiro mas as sequências históricas mostram cada vez menos se come ou cada vez mais se come menos arroz e feijão cada vez se come menos arroz e feijão e outros produtos frescos inclusive verduras e a única coisa que cresce é o consumo de sanduíches e pizzas né e aí entra todo um debate sobre o problema da obesidade e do sobrepeso no Brasil sabe que o número de obesos no Brasil já é bem maior que o número de famintos desde há muitos anos então tem por que reduzir o consumo de mandioca uma das coisas pode ser essa mudança no padrão alimentar cada vez mais as pessoas comem fora de casa olha o que acontece com a produção de feijão de novo feijão aqui estão os quatro tipos de feijão preto de cor fradinho e verde então as áreas mais escuras são áreas onde tem grandes áreas colhidas de feijão todos os feijões esses municípios de verde mais escuro são com mais de 10 mil hectares isso era em 2006 olha como fica em 2017 olha que mudança impressionante olha o norte do país olha o Rio Grande do Sul que acontece entre 2006 e 2017 praticamente sumiu a produção de feijão do Rio Grande do Sul e é claro a produção de feijão da agricultura familiar cai a participação cai muito a produção total do feijão total de 72% que era nosso símbolo 70% do feijão brasileiro da agricultura familiar caiu para 23% e basicamente olha o que aconteceu com o feijão fradinho praticamente acabou reduziu drasticamente a produção de feijão fradinho cresceu anão familiar cresceu anão familiar mas os feijões típicos da agricultura familiar verde fradinho até o feijão preto reduziu bastante e cresceu uma produção empresarial de feijão de cor que é esse azulzinho ali e aí todas as nossas participações diminui evidentemente porque diminuiu a produção total especialmente da agricultura familiar o que faz com que reduz vamos no oposto agora vamos pegar a soja mas sem falar da cana de açúcar vamos pegar a soja olha como era a concentração de área colhida de soja em 2006 esses municípios verdes mais escuros eram como os municípios com mais de 500 mil hectares de soja em 2006 olha o que acontece em 2017 olha como a soja sobe em direção à Amazônia olha impressionante a soja subindo em direção à Amazônia olha os municípios gaúchos em 2006 olha o que acontece com os municípios gaúchos houve uma sojize uma expansão da cultura de soja e é claro a agricultura familiar também cresceu de produção de 6 milhões de toneladas nós passamos a produzir quase 10 milhões de toneladas de agricultura familiar mas do outro lado não familiar o salto é fantástico triplicou a produção então a nossa participação que era de 14 caiu para 9 e aí vão nesse mesmo ritmo vão todos os nossos produtos então arroz tem uma queda abrupta da participação da agricultura familiar o milho de 46 para 12 o trigo de 22 para 18 onde a gente é forte ainda tem uma predominância importante na mandioca eu já falei e nas hortaliças em geral 60% das hortaliças vem da agricultura familiar considerando não toneladas mas o valor da produção em termos de flores também as flores culturas são mais empresariais nas nossas lavouras banana cai para metade a laranja já era um pouco cai para 7% café canéfora cai um pouquinho também o café arábica se manteve e aumenta a nossa participação no cacau não porque o cacau nós aumentamos a produção de cacau mas porque o lado empresarial do cacau está em crise e praticamente eu contei o seu oposto muita gente que produzia cacau deixou de produzir o cacau ficaram só a maioria agricultores familiares com pequenos lavouros e é esse um outro fenômeno que eu gostaria de chamar a atenção dos colegas um fenômeno importante da pecuarização esses municípios com o marrom mais escuro eu sepalei os municípios que tinham mais de 500 mil cabeças em 2006 isso no total todos os produtores onde anda a pecuária em 2017 olha o movimento que acontece a pecuária em 2017 2006 2017 2006 olha para o Rio Grande do Sul para saber 2017 viu como aumentou percebeu como aumenta a pecuária gaúcha da agricultura da agricultura familiar ficou estável o número de rebanho mas tem um detalhe quando você estuda o número de rebanho de bovinos que a taxa de rotatividade que é o tempo de pasto o tempo de cria recria engorda na agricultura familiar é menor então o IBGE vai lá e pergunta o número de cabeças no dia 31 de dezembro então esse resultado do censo sobre o pecuário provavelmente subestima a participação não familiar que tem uma rotatividade de pasto de cabeças maior então nossa participação fica em torno de 30% a produção de leiteira olha o que acontece com a produção de leiteira da agricultura familiar aumentou de 12 milhões bilhões de litros para 19 bilhões de litros a não familiar também aumentou então nossa participação aumentou um pouquinho nossos frangos a agricultura familiar de quase 600 milhões de cabeças de frango passa para 620 mas o salto da não familiar é muito maior por isso a nossa participação diminui produção de ovos a produção da agricultura familiar aumenta mas a produção da não familiar dobra então a participação da agricultura de ovos e galinha diminui de 17 para 12 os suínos a produção familiar aumenta mas a produção de suínos não familiar aumenta quase a metade então de novo diminui o professor Sérgio viu uma análise que eu fiz com a PNAD para relacionar da agricultura familiar e aí eu voltei aquele pequeno o que é agricultura familiar lembra que a PNAD todos vocês já utilizaram a PNAD é uma pesquisa demográfica ela vai lá e pergunta todo mundo que está presente não quer saber o que a pessoa está fazendo ela vai lá está lá no setor censitário vai ser entrevistado e um dos focos de todas as PNAD é perguntas sobre trabalho e aí a gente pode voltar a um conceito que eu considero o conceito mais amplo da agricultura familiar que é pegar as pessoas que tem um negócio próprio como atividade principal agrícola que são os nossos conta própria agrícola é a nossa agricultura familiar aquela ampliada de 4 milhões e 800 mil estabelecimentos que tem gestão familiar e a predominância do trabalho familiar por isso eu chamo eles de PNAD agricultura familiar ampliada porque extrapola os limites da lei então todos os colegas devem ter visto não sei se vocês perceberam o IBGE lançou uma pesquisa nova nessa pandemia impressionante os caras conseguiram inventar uma pesquisa nova e se você pegar os timbres do IBGE em todos eles tem lá estatística experimental porque eles ainda estão aferindo melhor a metodologia a amostra a cobertura estão testando e há essa PNAD Covid feita por telefone porque teve uma ordem judicial que proibiu o IBGE ir a campo depois teve uma ordem que proibiu a pesquisa de telefone teve uma confusão do IBGE com a justiça por conta de fazer essa pesquisa por telefone mas assim que eles conseguiram fazer eles foram a campo no início de junho levantando informação de maio saiu a primeira PNAD Covid de maio e aí é claro as notícias eram pessoas com sintomas da síndrome procuram estabelecimento de saúde quase 3 milhões de pessoas nova pesquisa monitora os impactos da Covid mas aí começou a me chamar a atenção 13% da população ocupada estava afastada do trabalho devido ao distanciamento social eu falei essa PNAD Covid pode ser interessante aí 6 em cada 10 empresas perceberam o efeito negativo da PNAD Covid e aí o desemprego em julho atinge 13% da população aponta a PNAD Covid eu falei bom está aqui a nossa nova pesquisa a pesquisa de quem quer analisar a pandemia é a PNAD Covid qualquer que seja tema e as PNADs contínuas diferente da PNAD antiga que parou em 2015 elas tem duas perguntinhas legais interessantes para brincar com elas eles perguntam primeiro assim qual que é a tua renda habitual quanto que é a tua renda normal aí todo mês ou um vendedor de roupa quanto você ganha aí por mês todo mundo sabe falar mais ou menos quanto ganhava aí fala assim mas no mês passado quanto foi que você ganhou mesmo né quando o IBGE começou a fazer isso na PNAD contínua ele estava pensando lá em quem recebe férias décimo terceiro mas agora a situação se inverteu porque deu pra ver quem deixou de ter recebimentos proventos receitas por conta de não fazer vendas por conta de inatividade né e naquele momento também nós tínhamos um projeto de lei tramitando no congresso de fomento para a agricultura familiar que foi inteiramente vetado pelo Bolsonaro que previa um fomento para a agricultura familiar e aí eu comecei a fazer as contas olha do Brasil quantas famílias tiveram redução de renda habitual né entre o que a pessoa efetivamente habitualmente ganhava e o que efetivamente ele recebeu e aqui quando eu falo perdeu renda está incluído os desempregados quem tinha emprego deixou de ter emprego então no Brasil foi 33% especialmente nas regiões metropolitanas é falar a agricultura familiar está longe disso né eu fui fazer as contas para a agricultura familiar 51% teve perda de renda especialmente teve agricultura familiar que diminuiu a venda né horticultura feirantes ligada ao consumo imediato mas a outra boa parte é o pessoal que perdeu o emprego curativo tá certo e desses 50% dois terços ou 34% do total conseguiu acessar o auxílio lembra daquela confusão de que muita gente não conseguia receber auxílio e é verdade muita gente da agricultura familiar até hoje não recebeu auxílio quando saiu a de junho eu refiz as contas né que mostrava a mesma tendência então metade da agricultura familiar com variações pelos estados eu mandei uma fichinha pra vocês teve perda redução de renda por conta da crise ou porque diminuiu a renda agrícola ou porque os integrantes ficaram desempregados e a intensidade da queda 36% da renda desculpa e a queda na renda chegou a um terço da renda das famílias em média e aí o último dado que eu queria apresentar pra vocês me lembrou muito os estudos do Inácio Rangel dos nossos enormes exércitos de reserva populacional que nós temos com essa enorme crise de desemprego muitas vantagens da PNAD COVID perguntam você tem alguém procurando emprego desempregado procurando emprego tem tem sim senhor na família tem sim senhor tem mais alguém na família que não procurou emprego mas queria trabalhar tem sim senhor nessa agricultura familiar ampliada tem mais de um milhão um milhão e cem mil pessoas aí que estão com ociosos vamos dizer assim precisando de renda isso não é privilégio dos agricultores familiares nos assalariados agrícolas também quase um milhão de pessoas estão nesse exército de reserva e mais ainda vivendo em áreas rurais sem nenhuma fonte de renda tem mais três milhões e meio de pessoas que sobrevivem em áreas rurais sem basicamente de transferências do estado sem conseguir nenhuma fonte de renda que sobrevivem isso não é de renda 1 todo tudo mais mais certamente Obrigado.